Hora do recado do telespectador Nico, a segunda-feira começou complicada, muito, não é pouco não, que Deus nos proteja de todo mal, seu programa é nota mil, parabéns a toda sua equipe, sou o Ebbinho de Mantena, não tá brinquedo não, Ebbinho, nosso Deus, que fim de semana carregado, né, misericórdia, próxima! Boa tarde, Nico, sou a, aqui é a Sirlene do Jardim Pérola, não perdemos o BG um dia sequer, gostamos muito mesmo de você e de sua equipe, vocês são mil, manda alô pro meu esposo Rodrigo, estamos completando cinco anos juntos, que Deus nos abençoe e abençoe sua vida também, Sirlene Rodrigo, beijo pra vocês, há pouco o outro Rodrigo, tá querendo saber se eu mandei abraço pra ele e pra Sabrina, mandei, 24 anos de casamento, o outro Rodrigo, esse aqui é outro Rodrigo, esse é o Rodrigo, e a Sirlene, próxima! Boa tarde, Nico, ó, vai, esse é o sósia do Júnior, né, hoje estamos completando três meses de casamento, que Deus continue nos abençoando, Nico, você é o melhor apresentador, e vai, você anota um milhão, Rogério Silva do Grande do Queijo, valeu Rogério, um beijo pra vocês, boa tarde, Nico, boa tarde, família do BG, é, voltei, ué, tem que voltar, Tudo bem com vocês, né, tudo bem, graças a Deus, quero agradecer a Deus o final de semana maravilhoso que passamos em Guriri, no Espírito Santo Toma distraído, turminha 10, Helene Cristina, minha nega, diz ele lá, Raquel e Heitor, família 10, valeu, balança Lamonier, aí, é o Nick que tá aqui, ó, balança Nick, era pra você, tá? Próxima! Boa tarde, Nico, olha a Laura assistindo você, assistindo o BG, né, ele diz, é ela, Marina Lima, manda beijo pra gente aqui no Vila dos Montes, Marina, Juliana e Laura, você é seu nota mil, ela tomando suquinho ali, fi, suquinho de maracujá, né, Lamonier? Pra não ficar muito nervoso, né, é, ô Marina, beijo pra você, um beijo também pra querida Laura, pra Juliana, pra todo mundo aí no Vila dos Montes, é, terminou daqui a pouquinho, tem mais!